Paitão Caralho Paitão, bosta Caralho, cadê Cadê, cadê que não é Paitão, caralho Caralho Ô, Lipe Uma coisa, ai, ai, tá aparecendo Oi, Lipe Uma coisa, ai, ai, tá aparecendo Ai, caramba Tá aparecendo Lipe 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 A Elisa sempre é a primeira A entrar na like Essa mensagem Deixa Vamos jogar Bora Bora Ô, bufeta Pode começar direto Agora não vai entrar ninguém Vai, Lipe Como é que tá bugado? Peraí que eu vou pegar uma aguinha aqui Peraí que eu vou pegar uma aguinha aqui Jantar Não Oxi A gente vai lá Já era o delante Viu? Já era o delante Olha lá O cara já entrou, Lipe Que eu tenho fãs Mas tem que fazer live junto Mas tem que fazer live junto Você tá onde? É É É Na minha live ou na sua? Será? Na minha tem 3 Uma sua Dá pra ver quem tá assistindo, né? Dá Dando, você é da live, Dando? Se é, manda um emoji Ah Morri Oi? Dá pra ver quem tá telando minha live E é ele aqui Ah, Lipe Tá mais da sua Acho que a... Acho que... Acho que a Elisa tá na minha live Acho que a Elisa tá na minha live Tem 3 pessoas na live Agora tem 2 E já tem um like Que nem é meu Peraí, deixa eu ver quem que é, peraí Tem 2 na live E entre 3 Tem um abraço aí Ô Lipe, coloca minha live no comentário Que eu ponho a sua no meu Os caras aqui me estupam Toma Toma, rapaz Deixa eu mandar aqui pra Elisa No WhatsApp No WhatsApp Peraí Ó, 3 like, Lipe O meu já tá E aí E aí E aí É, eu até baixei por causa disso Acho que era por isso que eu não tava começando Tava travando Cadê Elisa? Elisa E aí Dizem que faltou pra mim começar a live Que ela queria ver Ih, só tem eu agora Só passaram pra dar like Ixi Minha internet tá falida Minha internet tá falida Era o por Tipo, tá rodando um rizinho já Primeira vez que eu tava fazendo Tava travando Acho que era por causa do Que esse tipo Eu tinha posto no meu 70 e 20 120 70 e 20 70 e 20 70 e 20 70 e 20 Bora passar por baixo, Dennis? Não viu nada, hein, Dennis? Felipe, eu não vou passar Ah, tô zoando aqui E eu errei Eu fui querer passar por baixo aí Alguma vez Porque tá travando Ai, velho, já tô sendo doido Que? Ah, já era Aí eu tremo desse jeito Bora ver quem desses caras ganham E aí Láser, bonito Láser 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 Tal Láser Chamou-se de ruim, se fosse eu eu batia no peito e ganhava. Pera aí, deixa eu ver se eu não me engano na chart, pera aí. Quem ganhou? Ele me deu uma empurrão e ele ganhou ainda. Bateu no peito e ganhou. Ele me deu uma empurrão e ganhou. Já fazia vídeo no YouTube. Hã? Já fazia vídeo pro YouTube. Eu nem deu vídeo. Mas era de Free Fire. Tem que postar vídeo todo dia, porque eu sou deficiado. Você dá sorte de o YouTube recomendar um vídeo, se eu pegar mil visualizações, você já vai um público muito bom. Essa não é a parte, a parte é tipo, você tem que editar, é muito tempo para editar. Fazer o vídeo é coisa mais fácil. Dá para não gravar um vidinho junto, não é passar o mesmo dia. Tipo, zerando o Blockbast. Se tu aguentar, né? Porque tu é tremendo. Ainda caiu, hein? Que? Mano, esse dano voltou desde o início, Lipa. Ele caiu aqui. Ele voltou desde o início, velho. Ai, Lipa, eu estava pondo o meu celular para carregar, velho. Ele está com 1%. Eu estou sem o soco, velho. Mano, eu estou sem o soco. Eu te juro que eu cliquei no botão de soco, viu? Eu aprendi a dar rasteira voadora. Eu aprendi a dar rasteira voadora. Eu aprendi a dar rasteira voadora. É que eu não posso falar, senão vai dar copyright. Mas meu cozinho está guardando, viu? Para, cara. O quê? Eu achei que eu não ia passar. Tem alguém na sua live, Lipa? Não. Na minha tem só eu. Ah, de segunda não, cara. Treina, Bruno. Vamos lá, Bruno. O quê? Oi. Bora, Bruno, bora, bora. Calma aí, não nessa, não nessa. Nossa, que tapete de pico. Segui, viado. Meu travo, né? De novo? Ah, eu falei muito antes, sabia? Bora ver esse cara ganhando, bora ver. Vai. Nossa, vai ganhar direto, não vai? Vai. Vai ganhar direto, mano. Pese. Pese. Pese para ele ou pese? Pese para ele ou pese para ele? Pese para ele ou pese para ele? Vem direto. Cuidado com ele. Pese para ele, pese para ele ou pese para ele. E se ele ganhasse, se ele ganhasse, não ia contar a corona, mas ele não ganhou. É. Eu não entendo, velho. Porque se ele ganhou a segunda fase direto, não ganhou a coroa. Tem zero pessoa na live. O quê? Se tivesse pelo menos a Elisa, tava bom. E tá se doendo. O quê? Vai, é. Vem logo. Se a Elisa pelo menos tivesse na minha live, tava bom. Isso vai criar bobe. Você zerada. Não, não pode correr, já tava muito menina. Nossa, a comenta é 4 mil. EMS, meu irmão. É o Código, Lipe. Lipe, fala o Código. Lipe, fala o Código. Lipe, fala o Código. Lipe, fala o Código. Estou achando que esse cara era aleatório. É, tá eu e tu e pelo visto tu e eu. 23 o quê? Tá realmente sem belê hein, travou o chat, Pocket Venue, se Pocket Venue, peraí, alguém comentou no chat, ah, foi eu, eu olhando o que alguém comentou no meu site, eu vou ver ninguém aqui falando, eu, ah lá ele entrou, eu acho que ele é, acho que ele é realmente sem belê, ele tem realmente zero de belê, ele é realmente, opa Pfizer, mulher brilhante do chat, peraí Lipe, deixa eu dar moderador pro cara velho. Não, ele é, ele é, ele é da minha mãe, eu sou aí pra Elisa que ela ajuda, Luizinho que é amigo, seco, aranha, pulique, que puxinho que não vai mais. É, ela chegou a morrer, fiquei até com medo. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Nem buguei Esqueci, né? Não vou passar, pra ter certeza Vou precisar varar Nem a parte tá travando O meu só tá até 480, né? 480 é uma qualidade boa Mas eu vou aumentar Mano, na live é muito travado, velho Na live o meu anda muito devagar Mas aqui o meu rodaliso, velho Ai, trabalhou por aqui Oi? Eu sei que esse doido aí tá realmente sem dedo Eu quero me ser um chão, velho E eu quero ser um chão 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 Não, que mapa ruim Olha isso, o cara acertou a bula Eu passei na frente dele, velho Se eu não errar mais nenhum, eu ganho Olha aqui O cara ganhou, né? Meu nó que é Ah, sai dali, boladinho, seu horrível Ele só travou, né? Tava na cola dele, velho Ele já era, Lipe Ele tava na frente, ele tá com fome Ele tá esfomeado, Lipe O bicho tá esfomeado, Lipe Ainda acho que ele tá esfomeado Quantos minutos tem lá e 19? 19 minutinhos Deixa eu criar essa porra aqui Não dá, não Você cria só vim na pão ruim 80, 39, 9 80, 39, 9 80, 39, 9 80, 39, 9 É um belo do nove 80, 39, 9, Dantes Doutrina 80, 40, 40, 30, 99, 40, 30, 40, 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 Castle E isso, meu mano Olha lá, Lipe Ele é seu fã, Lipe Tem uma pessoa na minha live Uma E eu acho que é eu Chamei a Elisa pra lá Será que ela vai entrar? Deixa eu olhar aqui Se tu me desse o bloco Você viu que eu ia te puxar comigo, né? Que gostoso Sei lá, era pra mim ter que pegar no coração Só entrei, velho Errei o olho, acho Que o que aconteceu, velho? Amanhã eu vou fazer live e jogar um torneio, viu, tropa? Não vai ter ninguém na live Nossa, vai ter o torneio do corte Quatro dias só, velho Quê? Torneio do corte vai ser daqui quatro dias só Vou jogar o torneio da Europa, rapaz O bloco 10, 10 da manhã Amanhã tem Rony e eu, fi Talvez eu saia com... Tá na cara O que? O que? O que? Eu também Não, eu vou ficar segunda, terça e quarta de férias E eles vão arrumar alguma discussão pra quinta e sexta Pra ficar a semana inteira Ai, amanhã eu vou jogar torneinho 2v2 pro blockdash Ai, que delícia Ai, ai, ai Quer ver essa brilha aqui, ó Bode É a brilha envelheada do século Não, só tô Eu tô olhando se alguém vai comentar no meu chat Ele vai cair Ele vai cair, tropa Vocês não vão Vocês não vão Ele não vai passar Tudo mentira, rapaziada Ele é ruim Mentira, rapaziada Você tá com 20 coroas mais que eu, rapaz Lazy 20 Você tá com quantas? Você tá com quantas? 840 Tô zoando, só que eu tô com 740 Mano, eu vou morrer na barriguinha ali Que tá travando, velho Ai, se eu vou morrer Eu vou morrer com estilo Pode ser assim O Mickey na minha live tá com uma 900 coroas Eu tô com barriguinha aqui, velho Seis em pé, velho Eu tô até com dor nas costas, velho Tanto que eu cagacho Já morreu? Ah, não foi o bot Depois eu vou ver Quanto tempo não é que ficou Travou, travou, travou Fiquei vivo ainda Olha ali, ele morreu Eu e tudo Tudo e eu Nossa senhora travou no Lipe Mas é muito bom, né? É o futuro do, mano Pra torneio Será que eu explico? Tá com o Lipe? Será que eu explico o tropa, o Lipe? Do patroneio? Saiu o Lipe Tremei aí, meu mano Deixa eu formar uma coroinha Vou bater o recorde comigo Pra lá e eu ganho a coroa Tremi Nossa, jogamos Espera aí que eu vou ver quanto tempo Caraca, jogamos fino agora, velho Dois minutos que vinte só, mano Só tomar no... Ah, mas... Fica no laser Um minuto o bagulho já... Eu fiquei 5 e 15 no laser Sai bunda, boladinha Juro, juro, juro O que você faz? Você não tem prova nenhuma 3, 4, 149 Boa Não, essa parte é verdade Eu não tenho prova Mas... É que o cara tremou, mano Eu ia bater E os caras recando nós, mano Os caras nunca lavam a boca Ah, quando os caras ficam assim Cando aí que eu fiz a pente Esse cara aí tava com tudo Esse cara, esse dano aí Tava tudo com o chinelo pra baixo É isso aí É isso aí Ô, eu sou boa Mas foi mal Eu não tinha visto Que tinha entrado na live Quem? Pô, velho Minha live tá falida, velho Minha live tem um cara Tem ninguém, mano Toda vez de ir pra minha live, Felipe Olha, divulgou minha live, Felipe Eu te dou 10 centavos Ô, velho Tem zero pressão na minha live Vou divulgar essa porra Vai tomar no cu Vou mandar tudo e se fuder Vamos lá, tropa Feme quendis Desculpe, galelinha Não, mas não tem Quê? Vou mandar até pro C Pra você ter uma ideia É, tô nem aí Vem com tudo, primo Vem com tudo Mas não vem com os pouquinho não, viu Vem com os dos bons Tem que vir os que queimam o pocket Não Vem com o que queima Queima, queima, queima Tem que queimar Tem que queimar Se não for pra queimar Viu? Mandei Opa, Cristiano Ronaldo Quem que é o Cristiano Ronaldo? É o Rarix Entra na minha live, Rarix No YouTube? Vou te mandar, meu amiguinho Vou te mandar, meu amiguinho Não, só não tá Enjulando aqui Tá ligando Esse vídeo Que merda Tá na minha live É, não tem ninguém É, não tem ninguém na minha live Tô fulido Deixa eu ver se vai entrar É, só entrar aí Te mandei no Discord É, vou te dar mod Amiguinho Opa Oxi Esse aqui vai de boa, Lipe Esse aqui vai de boa Ai Vem, Kilipe O cara mandou que eu sou feio Esse aqui vai de boa O cara falou que eu sou feio Esse aqui vai de boa Pô, Lipe Mas ruim é Ruim é difícil também, né, velho Ai Eu sei Oxi 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 Eu olho onde que eu volto, velho Descrama Do Dá, né É primo do Dá É, conheço muito o Dá É o Dá, né, vida Ai Ah, eu vou fazer bula também Ó, brula, brula Lento de chave Ai Ai, faz muito bom É pra se feira Ô, Lipe 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 Oi, Jantar Não fala mais comigo também, não, viu Não fale mais comigo também, não O que aconteceu? Você não fala comigo Eu tinha saído Tem dois caras na minha live Otário Na minha tem eu e o outro E dança Pra mim tem eu e o Karen aqui É, dá-se tá igual Block dash, bosta Ai, uuuh Metei no sumincílio ali Lá, 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 lá Ihu Eu quebro, eu quebro, vida Tu morreu Tu morreu Tu foi quebrar Morreu Ai, deixa que eu quebro Demônio Não, deixa eu quebrar Eu aprendi a fazer bula do Chaves Tinga, tem o Dante Ainda vai ter o Jantz Pra vocês verem É bloco, é bloco Quer dizer, é É bug da esponja Eu não tô com soco Estou de rasteira Peraí, deixa eu dar uma rasteira Pronto Nossa, Lipe Nossa, Lipe Você pediu Dantes, deixa que eu quebro Deixa comigo Deixa que eu quebro, Dantes Oxi, aqui, Dantes Aqui, Dantes O cara me deu no block Ah, depois eu faço A próxima eu faço Quando eu vi É, eu sei fazer Pra te acertar Ah, que rasteira Dói Tava ladinha Aí, pera Valeu pelo elogio Meu mano Tô falando contigo não O moleque falou aqui Seu bicho O moleque falou aqui Valeu pelo elogio Meu mano Se quiser entrar aí 37872 37872 Só vira mais conteúdo Errado 37872 37872 Errado ele não tá Né, minha Começa Porque cara que mata o amigo E depois se mata Ele não tem condição Eu Você pediu pra mim te dar uma rastro Eu te dei rastro Foi o que eu comentei O que? Foi o que comentei Ah Eu falei pro Dantes Eu falei pro Dantes Caralho de novo Eu prefiro fazer o básico O básico dá certo Aí o fim Não sabe fazer Chupador de pico Então, mano Cê é ruim Cê é ruim Cê é ruim Cê é ruim Ah, tem que dar um pulo Pô, entendi Não Não Pulo quando encostar Tá, não sei Né, o filha da puta Quem não sabe fazer É a minha Que morre Que que eu fiz Tudo eu Que que eu fiz Vocês tão vendo Tudo eu Aí Ai O bloco Acertou Acertou Ai Ah 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 Lipe O negócio Vai tão lerdo Quando tem live O seu também Dos caras dançando É Isso 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 Mas Vamos fazer Burla Nossa Véio Não pega o teste Mano Ah Lipe Eu acertei Só que não Na barriguinha Véio Tô sem soco Vou dar rasteira Eu acho que o Dante Não tem soco Acho que tem Eu também tenho Me tá desequipado Pô Imprestável Acertei no C Oh Coringa Opa Coringa Conhece de algum lugar Coringa Ai 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 Caralho 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 Meu Deus Se caribosa A mesma coisa Ai Tão Mago Ai 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 Meu Deus Block Ah Que Block Desce Meu Psycho Deixa eu Farmar uma coroa Com o bot Né X Entrou um Estranho Ai Ai Quebi a hora Ai Que eu vou farmar Com o bot Ai Ai Dropa ai Dropa ai Dropa ai Dropa ai Dove você Tua coroa Falido Treme pra lenda Ai Cai igual macaca Achei fácil Eu acho que a Elisa mandou minha live pro Coringa Eu nem entendi o numero dele Eu acho que a Elisa mandou minha live pro Coringa Falei 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 Saber de tudo Também Dois Dois Cinco Quatro Dezoito Dois Cinco Quatro Ó Começar Começa Mais um Entrou Outro Ó galera Quem quiser entrar ai Ó Dezoito Dois Cinco Quatro Dezoito 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 Dois Cinco Quatro Dezoito Dois Cinco Quatro Lipe Você ta com quantas horas Você ta com quantas horas no live Eu to Quarenta minutos Eu to Trinta e oito Trinta e dois Trinta e dois Trinta e dois Trinta e oito Eu to Trinta e nove E cinquenta Fazer lives Todo dia Se entrar uma pessoa Na live Tá bom Não O meu tem O meu O meu tem seis likes E uma pessoa Pera ai Deixa eu ver quantas Viu já teve Teve Entrou dez Cara na minha live Teve dez Viu Nossa Vé Eu to No monte Eu e o dois Ele do lado Direito Ou do lado Estir Ai ai Eu tava Ah ai Entrou um cara Troque Troque Tota Isso aqui Eu tô Com inveja Nada não E aí E aí E aí E aí Oi E aí E aí na minha tem dois não sei se é ele no youtube também dá eu errei vou perder do inicio ainda mas foi o inicio do inicio do inicio sabe não é o inicio da parte la Olha lá, ainda passei em terceiro Oxi, passou um bote Ah é, tem três bote É, pô, eu confundi Paramba, tem bastante Uma toddy, velho Tá na minha live, hoje foram os dois toddy Tô fazendo live de aqui, ó Bora Uma parrinha atrás do outro Tô vendo não ver o canal Klimb Ah, vamos Nossa, velho O cara me deu um bloco, Klimb, cê viu? Ah, vou ir, mano Ah, vou ter o começo, velho, não dá pra ganhar, não Ah, vai, vai, vai Errou, setenta e cinquenta Mano, cê viu o bloco que o cara me deu ali? Mano, um cara me deu um bloco, velho Que não foi pra atrapalhar Foi pra atrapalhar Mas pra mim, me ajudou, velho Na cargada Na cargada Na cargada da cargada Na cargada da cargada Minha vida Mais Cria aí Tua voz trava muito, velho Tua voz trava muito Cê é louco, Lip, tô usando o delay, mano Acho que o outro é da minha live, né? Eu vou mandar no chat Eu acho que ele é da minha live, Lip Porque ele não entrou ainda, velho O outro, o outro É Porque minha live tem um pouquinho de delay E o cara não entrou na hora Ai, e ele entrou, não Acho que ele é aleatório Voltei desde o início, velho O que aconteceu, Lip, que eu não vi Caramba, agora começou a travar pra caramba O que aconteceu, Lip, que eu não vi direito Caramba, deu uma travada brusca agora Ó, minha live tá com 238 O quê? Sua live tá o quê? Esse tem aqui nesse aplicativo que eu faço live E é um bagulho que é a popularidade da sua live Aí o bagulho começa a recomendar A partir de dois mil e pouquinho Ela começa a recomendar a live A minha tá com dois mil e quatrocentos e tudo A popularidade O meu tem só um Tô solitário O que eu vi era isso? Ih, eu mostrei, meu mano Se tivesse pelo menos Se tivesse uma pessoa pelo menos meia live Tava bom, velho É eu e eu Ou eu O Lip, só tem eu, velho É eu, eu e eu, velho Acho que é mais fácil fazer assim, velho Tipo, eu posto vídeo no YouTube Aí eu faço live aqui Aí eu posto live Acho que eu vou fazer um vídeo Acho que eu vou fazer um vídeo gastando a gema, Lip Que eu vou comprar Ele tacou por querer, né Se eu te fizer de like, Lip Tava com seis Foda boladinho Não entendi, boladinho Ah, opa, Lini O cara entrou aqui na live Foda boladinho lindo Eu sei, eu sei, eu sei É assim, ó Ai, ai Não Lip, cê é ruim, hein, velho Eu perdi Eu sei que é tua, Vani Só sei pela foto por filho Quem que é? Alône Que eu falei dele mais cedo Não, Lip Não, de que o quê? Cê me deu rasteira Que não ia passar Me deu uma... Nossa, o Alône Quanto tempo que eu não ouço esse nome? Também Cancela O cara escreveu cancela também Ah Peguei mania de estralar o dedo É, eu sei Ah, o mapa que vem Não, cê não vai criar mais não, velho Vou criar Parece que tá pegando Tá vendo as árvores Mãe, cê criou As duas aí que cê criou Vem o mesmo mapa Ah, subi em cima dos antes, velho Cê devia ter pegado o peito Ah, o Dante ganhou Vocês não droparam uma pra mim hoje, velho Parece que cê sumiu Meio ruim, nós dois, viu Nós dois tremeu Então o boteco vai ganhar Porque eu tô atrás Você tá atrás do boteco, Lip Você vai jogar, Alune? Próximo Ah, errei a borda do planeta Ai, não Eu também Tenho certeza É jogar, Alune Talvez Ô boladinha, você que tá na frente Tô tentando assim Não sei Eu não sei Pera, deixa eu ver É... Esquerda Uhul, finalmente Meu Deus do céu, velho Trocar a chisquinha aqui Que tá no dinasar, velho Também Caramba, finalmente ganhei Porque os caras humildes Valeu, Danes Valeu, bolada Mentira Esse cara errou Esse cara não ia dropar Eu que dropei Esse cara errou de besta Você não errou não, né, meu mano? Calma aí, Danes Eu já fico o código Deixa eu só ver Vou botar a mãe do meu chifre, Alune Mentira Esse cara errou Eu não tropei Vou botar a mãe do chifre Que perigante da miséria Pera, menino Deixa eu te dar DM aqui Que tu é da hora É, tá bom Você vai ver Vai vir um boquete deste De primeira Eu vou botar Isso é pra mamar 5041, meia 5041, meia 5041, meia Ai, quase que eu ganhei pra sair Pera, ele mandou alguma coisa Ele mandou alguma coisa que eu vi 5041, meia 4041, meia Você também tá de chifrudo, Lipe? De chifrudo Agora eu pego por de mais uma Só uso porque é especial Além de reclamar, ele ainda Além de ter, ainda reclama Você viu, Lipe? Além de ter, ainda reclama Depende das skins Será que o bug da esponja, Lipe? Até parece que eu gosto, né, Lone? Eu sou obrigada a usar Eu só uso porque é especial Eu sou obrigada a usar Parece que eu gosto de ser skin Tá me achando que é um cara de trouxa Gostar de ser skin Quem gosta de ser skin? Os caras põem o nome Pra não copiar, velho Que resicado, parece Amanhã é de segunda Eu de fim Mano, eu só brulei mais Tá vendo o cara desumilde? Tá vendo que cara desumilde, Lone? Tá vendo? E ainda que eu dropo ainda Vem cá, mais drop também Meu Deus, vai tomar no robo Que é tanto mapa pra mim, velho Olha isso Cê é louco Cê é louco, foi muito bom Ó, ó, você tá de novo Ai, o foi é muito bom, mano Esse foda Depois dessa eu não jogo mais esse jogo, né Não jogo mais Não jogo mais Não jogo mais Não jogo Não jogo, não jogo Não jogo Ai, moradinho Meu Deus do céu É, Lipe Cê quer Tá saindo aqui Sai, Dante Ai, cheguei É, aí é mais difícil Eu saio de primeira Tá certo o joguinho online Eu também acertei É a mais difícil Eu saio de primeira É, é mesmo, Lone? É De verdade, eu sei quem são O Coringa tinha entrado aí também A Elisa tava me ajudando também O Coringa tinha... É o cara da live Ih, não consegui ver que cê mandou Minha burra Caraca Do Xim Do Tavo É, ele mesmo, Lone Mas que desgrama Deixa esse dano criar Deixa ele mandar no chat Deixa esse filho da puta Manda Porque a minha sala A minha sala Vem Space Race Não, a sua sala é minha Especiência É a minha canoclip Não, o bicho inteiro pode acertar não Caramba, chegou rápido em boletim Só vem mapa paga Jura, Lone, que eu não ganho esse mapa? Se deixar, você tá Pior que mapa de time, velho Eu prefiro futebol, velho Eu vou criar Ó, o código é Peraí, Lipe Peraí, Lipe Clash of Cluster Tá me patrocinando Peraí Tá me patrocinando Ela tá me patrocinando Me dá lá, velho Não, não, não Vai, fala Fala, Lipe Fala 7,290 Mandei no chat aí Vai, fala 97 97 97 Tá vendo, Lone Os caras mandando Os caras mandando Anúncio agora Os caras já tá Os caras tá querendo Contrato Sei que pra fama Não é pra tanto Também, né Não, nem sei como Funciona esse bagulho De ganhar dinheiro Com o YouTube Também sei, não Tô fazendo Pra fazer, né Deixa eu olhar Quem se inscreveu Pra mim Olá, mano De fida Ninguém se inscreve No meu canal Por isso que Lomão é mulher Ah, manda do jeito Certo Então aí, Lone Tá falando O meu Inscreve Ah, era aqui Ah, Lone Vou fazer só burla Ó, ó Ó Vou te ensinar Como faz ela perfeita Primeiro, ó Você chega aqui, ó Dá um dash Para... Não jogo mais Não jogo mais Ó, pai Só gratidão Ó, mãe O cara vai dar copyright O cara vai dar copyright no meu canal Então eu quero que todo mundo tomara no seu canal Só que ele me dá copyright aqui Mano, eu sou problemático Só que isso me parece o extraordinário A Lise, até agora eu não tô na minha live Tô quase mandando ela tomar no cu O quê? Pelo menos o Lone entra Ai Ó, o cara me... Alone, eu vou se encostando na água, ó Alone Vou se encostar na água Como eu tava falando, né Eu vou se encostar na água, ó Ó Primeiro, você dá um dash pra cá, ó Acabou o vídeo Acabou o vídeo Ah, não Já acabou, hein É Fafanã Dá pra desenrolar, né, Alone? Se você encostar na água Oi, oi, oi Ó, Alone Vai Mas esse... Mas esse corretor tá escrevendo bem, hein, velho Ih, agora já era, Alone Eu vi Eu vi Tá brincando, hein Isso aí que tem que fazer, Alone Os botes é um, hein, velho O Alone entregou a paçoca Agora tem chance de ganhar Que é um a menos Um a menos Peraí, deixa eu ver o mapa Ah, ah não Ah não, ah não, ah não Space Race de novo Meu Deus do céu O da caveira O da caveira Eu acho que é a esquina, velho Mas nós já trocou? Parece ser fixo, mano O meu vem canal climbe E o seu vem essa bosta Também você fez Todas as boas Pra mim que eu não vou ter Desenho isso E até parar de usar Eu gosto mais da Da Dourada Eu vou dropar Tô zoando aqui Mas não ganha Sim É, não O ninja eu acho E depois ela O ninja e depois ela Acertei Não, eu vou ganhar Eu vou ganhar só pela playlist Mano, foi mal Eu só ganhei pela play Aloni, você viu essa play, velho? Eu só Mano, depois você vê na live, velho Você viu a play, Aloni? Você viu, mano? Mano, isso aí eu faço toda hora Não, mas a parte foi a play, mano E aqui, cara Você acertou a borda da pedrinha Nossa, que dificuldade Não, eu não acertei a borda da pedrinha Eu acertei a blu da pedrinha E depois eu acertei a blu do Spider-Man Eu acertei as duas Sessenta e dois, sessenta e três, amiga Sessenta e dois Acorde com o pau, amiga Sessenta e dois, sessenta e três, amiga Mas a parte, Aloni Essa daqui Essa daqui Como eu tava falando Ela é a mais difícil Mas quando ela aparece Ela vem Esse Thomas é da sua live Esse Thomas eu acho que ele é da minha live Só que é o Aloni, eu acho É do Aloni É, eu entendi O Aloni tá aqui no meu short Ele jogou pela cara e mandou não Ele viu Ele mandou assim Vi, claro Acerta então Será uma bosta? Sim Eu também, velho Eu tô com tudo no cem E o outro no alto Oh, basta Minc, minc Eu vou te trocar Oxi Olha que lindeza Opa, lindeza da minha vida Você errou o Rude Mobile Olha aqui, olha Olha aqui, Aloni Olha aqui esse bug Nossa, nem com Ai, travou Pera aí Deixa eu passar ali Pra você ver um amiguinho Pera aí, amiguinho Travando, velho Deixa eu ver quantos vídeos Eu tô vendo na minha live Hoje Deixa eu olhar Treze caras E o Dante saiu Ixi Treze caras Será que ele fechou a live? Você não tem nenhum inscrito, amiguinho Eu sou o primeiro inscrito seu, amiguinho Dante Não, não tem ideia Acho que ele tá jogando Só saiu da frente Ai Achei que ia vir de time Quer apostar quanto ali Porque vai ver Space Race de novo Space Race ou... Space Race ou... Não, Space Race ou... Oh, Jungle World Ah, tá Eu troco Jungle World Vem a primeira impressão Vamos jogar mais Vai, trouxa Vai, trouxa Fica vendo a rasteira voadora, Lipa Aqui Ah, Lipa Eu não vou passar, velho Pega um monte de dentro Sabia que você tava na rasteira Pior Ah, essa conta é nova Eu tô uma hora e cinco O cara já morreu ali Não, foi o Tom Mas se matou Deu, desce pra água Vamos dropar pro bot? Vem aqui Vem comigo Vem aqui Dá um abraço Vamos se matar junto Vem Vem, vamo ver Vem, vamo ver Qual a voz daвигat Ninja 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 Eu Ninja Ganhou Ah, bem que ele tem 3.321 coroa Eu Eu Ganhou Bem que agora bateu o arrependimento, né? É, o Bragun não é o mais feio não. É esse diabo aqui que eu tô que é mais feio. É, o Bragun não é o mais feio não. É esse diabo aqui. Ipex. Que ela começou com o Gondorial. Ih, ele saiu da cala. Ih, ele ficou puto. Entra aí, Hernani. Entra aí. Um, nove, oito, oito, quatro. Ih, ele saiu da cala. E ele ficou puto. E ele ficou extraído. Assim. Cheio de cabeça. Estimulado. E acho que eu vou jogar som. Pera ai, deixa eu criar uma sala aqui, deixa eu ver se alguém entra, ai acho que eu vou jogar solo, se eu entrar. Opa, entra ai, cinquenta meia três três, cinquenta meia três três. Cinquenta meia três três. Cinquenta meia três três, cinquenta meia três três. Pronto, Alône, olha a gente jogando, Alône. Vou encarar a minha live. Hoje eu tô ruimzão, velho. Vem. Oi. Hoje eu tô ruimzão, velho. Oi. Hoje eu tô ruimzão, velho. Hoje eu tô ruimzão. Au! Uélon! Achei que ele está a escrever. Nem eu. Eu amei. Eu odeio. Nem pra vir um block de 10 de segunda pra me treinar. Globulência. Nossa. Agora saiu da carta e você cai. E eu não vou jogar esse jogo. E eu não jogo esse mafo aí, não. É. Quem sumiu foi o Chim. Vou jogar um, Alô. E eu não tô mais na casa. Daqui a pouco eu vou fechar a live, Alô. É. É. Ah, não travou. E essa daqui, Alô, não sei se vai fazer. Ah, não pulou. Espera, espera. Ah, não pegou o bust. Ah, não vou passar. Droga. Vou jogar mais uma, Alô. E eu vou fechar a live. Eu tô uma hora e doze em live. Deixa eu ver essa mensagem. Tá muito tempo. Deixa eu fixar. É que daqui a pouco eu vou dormir pra escola. Amanhã eu vou fazer... Amanhã, 10 horas da meia, eu vou fazer live. Se tu não for pra escola. Daí a hora da manhã eu vou estar em live jogando torneio. Não. Meio dia que é o torneio. Meio dia eu vou estar em live. Jogando torneio. Daí a Europa. Ai. E quando eu vou jogar X-Club, eu vou fazer live também. Não. Quem gosta? E amanhã vai ter vídeo, hein, Alô? Fica preparado. 11, 11, 11. Amanhã vai ter vídeo, viu? Ó, agora me deu bloco. Não fico mais aqui. E ai lá? Nome. E ai lá? Aita Loni vem. Travou. Já era. Tô desvinci. Arborando. Ah, ainda passei. Ah, mapa ruim. Ah, nasci em lugar bom. Nossa, pôs de boa. Dá pra ganhar? Nossa, dava pra ganhar. O que é o mundo de direito? Vamos, porque ele é muito fácil, sempre ganho troféu. Vou fazer a última, Alane. Pra mim, jantar. 11, 11, 11, 11. Ah, não vou passar. Viola mensagem. Viola mensagem. Do menino. Peraí. Ninguém pode jogar agora, né? Nós vamos jogar meio com isso. O que é o mundo de direita? O que é o mundo de direita? O mundo de 13 graus. Existe uma fósfera de 50% de chuva. Vamos para o fim do tempo. Tá aí. Vamos lá. 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 Será que eu ganho uma linha? Vamos lá. 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 Ah, foi mal.